Capítulo 35 Autodisciplina Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Provérbios capítulo 16, verso 32 Ele venceu o próprio eu, o mais forte inimigo que o homem tem a enfrentar. A mais alta prova de nobreza num cristão é o domínio próprio. Aquele que é capaz de ficar imóvel em meio a uma tempestade de insultos é um dos heróis de Deus. Dominar o Espírito é manter debaixo de disciplina o próprio eu. É resistir ao mal. É ajustar cada palavra e ação pela grande norma de justiça de Deus. O que aprendeu a dominar o Espírito se erguerá acima das zombarias, das oposições e aborrecimentos a que estamos diariamente expostos e essas coisas deixarão de lançar sombras sobre o seu Espírito. É desígnio de Deus que o real poder de uma razão santificada, dirigida pela graça divina, domine na vida dos seres humanos. O que domina seu Espírito está de posse de tal poder. Na infância e na juventude é que o caráter é mais impressionável. Então é que se deveria adquirir o poder do domínio próprio. Junto à lareira e à mesa doméstica exercem-se influências cujos resultados são perduráveis como a eternidade. Mais do que qualquer dom natural, os hábitos contraídos nos primeiros anos decidirão se a pessoa será vitoriosa ou vencida na batalha da vida. No uso da linguagem não há, talvez, um erro que os adultos e jovens estejam mais dispostos a passar por alto em si mesmos do que as palavras precipitadas, impacientes. Julgam que é desculpa suficiente alegar. Eu fui apanhado de surpresa e não queria dizer justamente o que eu disse. Mas a palavra de Deus não trata o caso levianamente. Diz a Escritura Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. Provérbios capítulo 26, verso 12 Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Provérbios capítulo 25, verso 28 A maior parte dos incômodos da vida, suas mágoas, suas irritações, devem-se ao temperamento não dominado. No momento, por palavras precipitadas, apaixonadas, descuidosas, pode ser produzido um mal que o arrependimento de uma vida inteira não pode desfazer. Oh, quantos corações partidos, quantos amigos separados, quantas vidas fragmentadas pelas palavras ásperas e precipitadas dos que lhes poderiam ter trazido auxílio e cura. Às vezes, é o excesso de trabalho que causa a perda do domínio próprio. Mas o Senhor não obriga nunca as ações apressadas, complicadas. Há muitos que juntam para si fardos que o misericordioso Pai Celestial não colocou sobre eles. Deveres que Ele nunca designou que fossem por eles executados. Perseguem-se um ao outro, desordenadamente. Deus deseja que reconheçamos que não glorificamos o Seu nome quando assumimos tantos encargos que ficamos sobrecarregados e, tornando-nos esgotados emocional e mentalmente, nos enfadamos, nos irritamos e brigamos. Devemos assumir tão somente as responsabilidades que o Senhor nos dá, confiando nele e conservar assim o coração puro, terno e compassivo. Há um maravilhoso poder no silêncio. Quando lhes falarem palavras impacientes, não paguem na mesma moeda. Palavras que se digam em resposta a uma pessoa irada geralmente agem como um chicote, incitando-lhe o temperamento e tornando-o mais furioso. Mas a ira que encontra o silêncio, bem depressa, se dissipa. Refrei o cristão à língua, resolvendo firmemente não falar palavras ásperas, impacientes. Com a língua refriada, ele poderá ser vitorioso, cada vez que for chamado a passar por uma aprovação da paciência. Com a sua própria força, não pode o homem dominar o seu espírito, mas, por Cristo, poderá conseguir o domínio próprio. Em seu poder, conseguirá trazer os pensamentos e palavras em sujeição à vontade de Deus. A religião de Cristo traz as emoções sob o domínio da razão e disciplina a língua. Sob a sua influência é abrandado o temperamento precipitado e o coração enche-se de paciência e amabilidade. Apeguem-se firmemente àquele que tem todo o poder no céu e na terra. Embora tantas vezes deixem de revelar paciência e calma, não desistam da luta. Resolvam de novo e, desta vez com mais firmeza, ser pacientes sob qualquer provocação. E nunca retirem os olhos de seu divino exemplo. A influência do tentador não deve ser considerada desculpa para qualquer má ação. Satanás vibra quando ouve os professos seguidores de Cristo apresentarem desculpas quanto à sua deformidade de caráter. São essas desculpas que levam ao pecado. Não há desculpas para pecar. Um temperamento santo, uma vida cristã, são acessíveis a todo filho de Deus arrependido e crente.